Fundo de Saúde Única, pessoal, Saúde Único, isso aqui nós debatemos em quatro lives, nós mostramos ali a qualidade dos serviços prestados pelo FUSMA, pelo FUNSA, pelo FUSEX, nós vimos o quê? Que o FUSMA tem cidades que parece que funciona bem, o pessoal da Marinha ajuda aí, Espírito Santo, né, Vila Velha, Vila Velha, foi até falado por um veterano que mora lá, que era a cidade, o FUSMA funciona bem, Exército, tem cidades que funciona bem, assim, razoável, mas tem outras que são horríveis, como nós temos uma live aí onde nós mostramos um caso militar lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que estava, a esposa foi dar a luz ao bebê, estava no hospital militar de guarnição de Campo Grande, a criança, após o nascimento, necessitou de clínica especializada, aí, pessoal, isso aí, era um amigo meu, o terceiro sargento do quadro especial, o que foi feito com a esposa e com esse bebê que necessitava de atendimento especial, especializado, o Exército pegou e levou essa senhora com esse bebezinho para um hospital de Campo Grande, que é referência COVID, e essa senhora ficou lá, parece que, uns cinco dias, numa cadeira, com o bebê no colo, porque não tinha leito. E por que o Fusex não pegou e não removeu, não evacuou para uma outra cidade que tivesse lá o tratamento? Ou por que não pagou na cidade de Campo Grande? Porque não era esposa de general. Exatamente. Porque não era esposa de oficial general. Então, isso aí, exatamente. Então, assim, ó, proposta, um único fundo, acabar com o Fusma, Funza e Fusex. Um único fundo, um único controle, licitação para um único fundo, um controle preciso de tudo. Se funciona bem numa cidade, vai ter que funcionar bem na outra também. Então, não vai ter... E, ainda dentro da saúde, a permanência das pensionistas filhas nos fundos de saúde. Hoje, nós estamos acompanhando isso aí, a covardia que está sendo feita com as filhas. Filhas. Ontem, eu recebi um relato de um amigo meu, de uma pensionista, que o pai morreu, pessoal. Olha só, o pai morreu, o pai pagando, tudinho. E a filha está com ele no fundo dele, que era o Fusex. Olha só, o pai está na reserva, está pagando tudinho. E a filha já é maior, mas está com síndio de câncer, está lá. Olha só, foi o pai morrer, como a mãe já havia morrido, morreu o pai, habilitaram, meus amigos, a filha. Só que o que já fizeram? Já habilitaram a filha, que estava no Fusex como filha, né? E quando ela veio ser agora pensionista, foi cortado o direito do Fusex. Já veio aquele título, dizendo lá que não tem direito para o fundo de saúde, aí o contra-cheque já vem sem fundo de saúde. Ora, por que não deixam as filhas nos fundos de saúde, meus amigos? Eu entendo que isso aí é má gestão. Por quê? Qual é o plano de saúde que não quer pessoas no plano pagando? Se o estabelecimento de 3%, é esse aí. Se é mais, tem que se fazer um estudo e se divulgar, e aí sim. Ora, não dá para ser 3%, vai ter que ser 3,2%, não importa. Mas não aceitar pensionista filha, que vai pagar, eu só vejo isso como uma falta de gestão. E mais, na minha proposta de ter um fundo único, nenhuma pensionista filha ficará fora desses pedidos de saúde. E aí E aí Obrigado.